Bom dia, garotos. Como é que vocês estão? Hoje eu vou abrir umas caixinhas. Nada. 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 Porcaria. Não calha nada. Última chance. Ok. Não calhou nada. Vou tentar jogar umas jogadinhas. Antes de mais quero agradecer ao Herocraft pela intro bem magnífica. Quero agradecer também ao Hypno pelo banner muito gostoso. E quero dizer para nunca carregarem no link na descrição. Não cliquem se não quiserem ver a Peppa Pig versão deformada. Que? E aí E aí E aí Everybody shake it, baby 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 Everybody shake it, baby